João Gomes ao vivo no sertão Ao vivo no sertão porque é a nossa casa E quando a gente tá em casa e chega alguma visita A gente quer receber da melhor forma Queremos receber vocês E queremos que vocês se sintam em casa Aqui no nosso sertão Chama a gata pra lançar que eu quero ver